Música Saudações a você meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone, eu sou o Marco Silva, eu sou jornalista e eu estou aqui para mais uma vez trazer informações, uma conversa com você que é nosso seguidor e seguidora da região dos Campos Gerais hoje mais especificamente quero conversar com a nossa grande audiência da cidade de Ipiranga porque está conosco ele que já foi vereador, prefeito uma vez e agora é reeleito prefeito da cidade de Ipiranga é um dos políticos em ascensão na região dos Campos Gerais e também um dos gestores com o maior índice de eficiência nas ações do poder público nós estamos falando de Douglas Modesto, seja bem-vindo ao portal Boca no Trombone, prefeito obrigado Marcos mais uma vez pelo convite, é uma grande alegria estar aqui conversando um pouquinho sobre a cidade de Ipiranga com o portal Boca no Trombone e a gente vai conversar um pouquinho, levar a nossa mensagem para a população, o que a gente tem aí para os próximos quatro anos bom, eu gosto muito de conversar falando com a pessoa, com o Douglas nesse primeiro momento prefeito, o senhor está vindo de um período de enchente, a comunidade sofreu bastante o processo eleitoral por si só é dolorido, mas o senhor também enfrentou objeções, vou falar dessa forma enfrentou grandes objeções, mas também respondeu à altura com uma vitória significativa na cidade de Ipiranga mostrando que tem o apoio da população, que tem o apoio de grandes lideranças da região dos Campos Gerais como que o Douglas analisa toda essa questão, esses últimos acontecimentos, o ano de 2024, até aqui para o senhor então Marcos, nós falávamos hoje de manhã ainda que faz um ano que nós enfrentamos a grande dificuldade daquelas chuvas e das enchentes no município, e a dificuldade ela vem justamente para provar a eficiência da equipe e nós naquela ocasião trabalhamos muito, mas podemos dizer que fomos muito eficientes, conseguimos atender a população fomos atrás do estado, defesa civil para atender a todos e a gente sai depois de uma dificuldade dessa muito mais fortalecido a gente não pode entrar Marcos numa prefeitura achando que vai ser fácil, que não vai ter nenhuma dificuldade e a gente sabe que enfrentamos pandemia, enfrentamos a questão de muita chuva, a questão das enchentes e conseguimos superar tudo isso com muito trabalho, com eficiência, na organização e planejamento dos recursos públicos porque é preciso, a gente não consegue desenvolver os nossos projetos se a gente for ineficiente na questão da arrecadação por exemplo, eu preciso de um orçamento muito bem organizado para que a gente possa desenvolver os nossos projetos e a eleição, 77,7% dos votos, quer dizer que vale a pena fazer política da forma correta uma política sem perseguir as outras pessoas, uma política que você consegue agregar pessoas inclusive que não votaram em você e que por algum motivo ou outro agora votam porque viram o seu trabalho então essa é boa política, essa é a política que o Douglas e a Evonete, que é a minha vice, iniciaram há quatro anos atrás e a população aprovou e esse é o resultado das vezes É, no número exato são 77,77% dos votos válidos, foram 7.280 votos contra 2.081 votos, 22,23% para o senhor Jaime Lenha também, da mesma forma, teve o vereador mais eleito, que é do seu próprio partido, não é? é o Meire Lepka, a Meire, a Meire Lepka tem também a maior parte, não é? da Câmara claro, a cidade está, de um modo geral, aprovando o seu trabalho quase ninguém teve 77% de aprovação se eu não me engano, na verdade teve um único município que teve uma diferença maior que foi em Piraí do Sul mas demonstra uma aprovação muito grande o que isso traz para o senhor para esse segundo mandato? muito compromisso e muita responsabilidade não tem como falar diferente, né? aquele momento de alegria que é após eleição ele já passou agora é cabeça no lugar, os pés no chão e já dizer para a população que nós estamos trabalhando já com muito afinco já estamos correndo atrás, montando, elaborando os projetos correndo atrás dos recursos já estou marcando agenda em Brasília já estou marcando agenda na Itaipu para esse ano já tenho agenda em Curitiba com os deputados e é esse o nosso papel porque essa aprovação ela nos traz muita responsabilidade quer dizer que a grande maioria da população ela aprova o nosso trabalho e esse é o desafio para mim esse é o desafio do segundo mandato é fazer o segundo mandato e nós vamos fazer o segundo mandato nosso vai ser melhor do que o primeiro é o grande desafio para mim e a grande motivação inclusive nós precisamos eliminar essa questão de que reeleição não é bom a reeleição não é bom para quem não trabalha direito mas para quem tem equipe boa equipe bem formada para quem trabalha com eficiência a reeleição ela é a continuidade de um bom trabalho que pode ser melhor ainda olha eu vou inclusive mandar um recadinho para minha equipe de trabalho atenção Carlos Solek essa é a informação mais importante da nossa entrevista com o prefeito Douglas Modesto quer fazer um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro claro nesse aspecto a gente é óbvio que uma pessoa que tem essa análise também consegue identificar as próprias correções o que é que no seu ponto de vista a equipe do Douglas que foi aprovada nas urnas também inclusive tem as contas aprovadas é uma gestão eficiente o que é que essa equipe tem para melhorar onde é que foi que gostaria de ter feito diferente e que pode fazer diferente nesse segundo mandato e aí falando especificamente já das áreas o senhor tem um plano de governo bastante amplo bastante completo a gente acompanhou muitas propostas gostaria que o senhor falasse do que é que pretende melhorar nesse segundo mandato então Marcos a gente embora a gente dê uma abertura para a população desde o início conversando bastante com a população a gente precisa ainda atender melhor a população o que é atender a população é pegar o problema e dar o retorno com eficiência as pessoas gostam de ser bem atendidas e isso no município pequeno faz toda a diferença isso nós falhamos um pouco em algumas áreas por quê? porque às vezes chegava até o prefeito que a pessoa buscou determinada área e não foi bem atendido e a gente trabalha com inúmeros funcionários então a gente precisa dar treinamento para a nossa equipe principalmente atender a população agora eu falo o seguinte na área da saúde nós queremos ser referência o que é ser referência? é desde o atendimento mas não só isso é colocar recursos públicos para que a população seja bem atendida nós precisamos investir na realização de exames exames de sangue exames de imagem nas consultas com especialistas investir mais cada vez mais no consórcio de saúde investir cada vez mais para que as pessoas não esperem tanto tempo numa fila de espera para uma consulta para uma cirurgia isso é ser referência na saúde a gente percorre alguns municípios e vê que infelizmente alguns municípios não adotam a saúde como prioridade e nós nesse mandato com certeza vamos focar muito na questão de saúde pública porque eu não só como prefeito mas humanamente eu senti que é de grande importância o gestor público pensar em atender a pessoa que precisa do atendimento à saúde um exemplo nós vamos dar nós aumentamos a frota de veículos nós colocamos mais linhas de transporte para Ponta Grossa para Curitiba para que a pessoa saia de manhã e não volte tão tarde ou volte à noite ela volte mais cedo nós investimos mais em exames mais em consultas pessoas que estavam na lista de espera para fazer cirurgias conseguimos hoje em fazer mais investimentos também e é cada vez mais saúde ela tem que ser cada vez mais prioridade e ter mais investimentos bom agora eu vou falar sobre uma outra área na qual o senhor também tem se destacado bastante que é na interlocução o senhor mesmo é de um partido representa eu não gosto muito dessa história da esquerda e direita mas é só uma visão particular mas o senhor demonstra que tem boa articulação por exemplo deputados federais deputados estaduais tem visitado Ipiranga o senhor vai ao encontro deles e é recebido gostaria que o senhor pudesse fazer uma análise passado o processo eleitoral que muita gente está com o coro doído porque estou falando dos grandes caciques digamos assim muita gente com o coro doído porque aquele que eu apoiei perdeu mas ele continua no cargo e é esta pessoa que nós muitas vezes temos que procurar para conseguir essas melhorias que o senhor mesmo falou então eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre como será a continuidade do seu trabalho da articulação política o senhor mesmo falou que já tem compromissos em Brasília em Itaipu e aí não vejo contradição porque na Itaipu que é comandada por um representante do governo do PT tem feito vários investimentos na região o senhor tem uma relação boa com o deputado Aliel por exemplo gostaria que comentasse um pouquinho sobre a articulação política porque é na vida é no município que a vida acontece mas os recursos no nosso modelo tem que vir de fora como é que o senhor vai buscar esses recursos agora? Primeira coisa Marcos a gente para ser prefeito tem que ter maturidade e para ter maturidade passou a eleição a questão política ela tem que cair por terra porque se eu vou muito afinco em algum candidato em alguma alguma ala eu posso estar prejudicando a população as pessoas do meu município então eu trabalho para as pessoas do Ipiranga e para que eu consiga recursos para que eu consiga projetos e investimentos eu tenho que ter bom relacionamento e boa conversa com todos fazer política dessa forma você consegue avançar bastante e é por isso que nós avançamos nesses quatro anos é claro que eu tenho as minhas ideologias políticas eu sou de direita tenho meu lado político mas isso não me impede de ter bom relacionamento e conversar com pessoas de diversos partidos e dizer que olha Ipiranga precisa do investimento nessa área aqui você pode nos ajudar a exemplo da Itaipu a Itaipu nos ajudou com um investimento de dois milhões de reais nós colocamos placas fotovoltaicas estamos recuperando nascentes vai nos gerar uma economia de aproximadamente quarenta mil reais mensais com a colocação dessas placas então esse é o bom relacionamento eu sou prefeito de Ipiranga e eu tenho que ajudar as pessoas do meu município eu não posso atrapalhar a partir do momento que eu tomo um lado eu posso estar prejudicando alguém e eu não vou fazer isso jamais passou a eleição inclusive eu já entrei em contato com deputados com secretários de estado que não são adeptos a minha candidatura nem a minha eleição mas isso não vai impedir que com certeza a gente ter com muita maturidade com muita responsabilidade a gente consiga levar os recursos públicos para Ipiranga olha agora eu como disse para o senhor gosto muito de falar com a pessoa com o Douglas em si e eu vejo no Douglas essa maturidade que o senhor falou nós tivemos uma outra entrevista algum tempo atrás e o senhor se apresenta de uma maneira muito mais serena mais convicto não que não tivesse antes mas a maneira como o senhor tem falado das questões relacionadas a Ipiranga com um domínio de causa uma segurança a que se deve tudo isso? eu acho que um pouquinho é a experiência política um pouco também é a experiência devida eu fui um jovem que fui criado pelo avô e pela avó também então é o sistema é antigo e a gente é educado com muito respeito a ter respeito pelos outros então é uma soma de várias coisas a experiência política que veio lá de trás também desde quando me elegi vereador com 20 anos de idade e a experiência devida vai nos ensinando muito e eu tenho muito a aprender eu já errei bastante nessa gestão nossa equipe já errou e nós precisamos corrigir os erros para que a gente possa melhorar e atender cada vez mais a nossa população pergunta direta e reta Douglas Modesto tem intenção de ser presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais ou qual a sua visão para a interligação da MCG Douglas Modesto aqui hoje no portal Boca no Trombone coloca o nome à disposição da MCG para que se os demais prefeitos associados concordarem a gente pode estar na direção com certeza dessa grande associação e que desenvolve muito pela região eu tenho muito a oferecer muito a ofertar tenho ideias boas e tenho certeza que se houver concordância dos demais a gente tem possibilidade de fazer um grande trabalho à frente da MCG bom diz uma frase também de um sei lá um romano qualquer aos ao vencedor os louros então o senhor agora tem um direito que só é dado aos vencedores que é de olhar para esta câmera aqui e falar com todos aqueles que talvez de alguma maneira tenha ele importunado tenha ele questionado ou tenha apresentado alguma coisa que o senhor não tenha concordado e aí nesse pacote está todo mundo inclusive o portal BNT o senhor pode ficar à vontade a partir de agora que nós vamos fazer duas uma o senhor fala com quem não estava do seu lado e na outra o senhor fala para todo mundo como prefeito eleito direto e reto olhando nos olhos de quem nos acompanha aqui no portal BNT o que o senhor tem a dizer para aqueles que questionaram o senhor para vocês que questionaram o nosso trabalho desses quatro anos é porque vocês realmente não acompanharam de perto vocês não conseguiram ver a nossa boa intenção o nosso trabalho de toda a nossa equipe que foi de cedo à noite e talvez por isso por falta de conhecimento por ignorância alguém questionou o nosso trabalho de alguma forma mas também isso já passou para você eu também digo eu sou teu prefeito isso não tem como mudar mais quatro anos eu sou prefeito de Ipiranga e eu não sou prefeito só dos que me elegeram eu sou prefeito de toda a população de Ipiranga e por mais que você não acredite ou como dizem hoje por mais que eu não lhe represento nesses próximos quatro anos eu vou lhe representar e pode ter certeza que você vai ter um dos melhores prefeitos da região representando Ipiranga muito bem que resposta direta e reta para você que nos acompanha pelas redes sociais eu quero explicar para você nós estamos entrevistando o prefeito reeleito da cidade de Ipiranga Douglas Modesto que inclusive já disse duas coisas importantes primeiro ele disse que quer fazer um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro detalhe ele teve 77% de aprovação nas urnas não tem nada que seja nenhuma pesquisa de satisfação maior do que essa e segundo ele disse que coloca o nome à disposição para servir como presidente da associação dos municípios dos campos gerais agora mais uma vez olhando nos olhos daqueles que nos representam e daqueles que nos assistem na verdade daqueles que nos assistem eu quero dizer o que é que todo mundo nos campos gerais o que é que nós aqui na imprensa podemos esperar dos próximos quatro anos não só do Douglas mas da cidade de Ipiranga para você que nos escolheu primeiro sentimento nosso é de gratidão pela confiança de mais uma vez ter depositado nas urnas e nos dado essa oportunidade de permanecer à frente do município de Ipiranga por mais um tempo e para vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar muito de mangas arregaçadas mas com muita qualidade técnica e política também com muita participação política e trabalho técnico de toda nossa equipe do Douglas pode esperar o melhor prefeito que Ipiranga já teve nós já demonstramos isso na primeira gestão e vamos buscar melhor ainda nessa segunda nós vamos fazer trabalho de referência a política tem jeito nós mostramos lá em Ipiranga que a boa política tem jeito e é através da boa política que a gente transforma e ajuda as pessoas que mais precisam principalmente os mais necessitados eu sou prefeito do pobre e do rico do funcionário do empresário eu sou prefeito de todos mas a prefeitura a gestão pública ela serve para ajudar principalmente aqueles que realmente necessitam do atendimento à saúde precisam do material escolar precisam do uniforme precisam do transporte do produtor rural que precisa do acesso à propriedade e nós vamos mostrar para a região inteira que lá em Ipiranga você faz gestão na verdade prefeito faltou eu fazer uma pergunta e aí eu peço perdão para aqueles que nos acompanham nas áreas rurais de Ipiranga prefeito nós temos uma grande audiência em Ipiranga inclusive eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanha que manda sugestão de pauta fiquem à vontade o portal Boca no Trombone tem uma atuação regional e nós inclusive temos na nossa equipe pessoas que fazem parte da cidade de Ipiranga e tinha vindo uma sugestão que era para perguntar para o senhor sobre as estradas rurais é claro que o município depende muito da agricultura foram feitos investimentos gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre como é que continua o trabalho em relação às estradas rurais e aos produtores rurais então Marcos nós conseguimos depois de toda dificuldade que tivemos colocar as estradas rurais em dia isso é fato isso não é o Douglas que está falando quem anda pelo interior da cidade de Ipiranga hoje pode dizer as estradas estão em boas condições é claro que estrada rural vai precisar de manutenção sempre mas junto com a questão de saúde estrada rural para nós também é muita prioridade porque 65% da população mora lá produz lá e toda a renda do município vem da área rural então nós temos que dar muita atenção para o nosso povo para o nosso povo lavrador produtor de tabaco de soja de milho ou que tem granja de suíno enfim Ipiranga hoje é mantido pelo produtor rural inclusive eles que pegam o dinheiro da safra e vão consumir no nosso comércio que fazem o nosso comércio funcionar para eles para vocês nosso querido produtor rural nós vamos dar muita atenção eu não cheguei ainda nas condições que nós queremos e que vocês querem de estradas rurais acredito que 70% nós já cumprimos daquilo que nós queremos mas nós vamos avançar e vocês terão uma atenção muito especial do prefeito Douglas e da vice Bom já que a gente falou da área rural e preciso também citar rapidamente a área industrial a cidade recebeu nos últimos anos importantes investimentos gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos eu sei que essa questão é muito sigilosa tem muitas negociações envolvendo mas como é que tem sido o trabalho na captação de novas indústrias tem mudado também um pouco do perfil da cidade gostaria que o senhor comentasse sobre isso essa é uma área que nós vamos aprimorar mais ainda porque é necessário nós já conseguimos levar nós conseguimos abrir as porteiras do município através da facilitação por exemplo da abertura de uma empresa hoje nós incentivamos o alvará ele sai muito rápido não precisa nem passar pela assinatura física do prefeito até a assinatura digital então a pessoa tem a facilidade e a abertura e tem o incentivo de abrir uma empresa um comércio local que vai gerar um, dois, três empregos e a questão de indústrias também já levamos o exemplo da Kadesh que hoje gera 70 empregos diretos com a possibilidade de passar de 100 e nós já estamos trabalhando inclusive amanhã nós já temos agenda é sigiloso? é sigiloso mas nós já temos agenda para mostrar que Ipiranga tem possibilidade e capacidade de atrair novas empresas de gerar cada vez mais empregos e transformar aquela cidade é por isso que nós aqui do Boca no Trombone fazemos questão de conversar com as lideranças conversar com os prefeitos eleitos porque uma hora ou outra a gente consegue uma exclusiva como essa então quer dizer que amanhã tem novas conversas com industriais com empresários prefeito muito obrigado pela sua vinda aqui quero deixar o microfone aberto para que o senhor converse com todo mundo que está nos assistindo então Marcos mais uma vez agradeceu o convite é uma alegria a gente estar podendo conversar aqui e parabenizar vocês também pelo trabalho é um trabalho crítico e eu quero dizer uma coisa para vocês muitas vezes é a crítica que nos faz crescer é através da crítica que a gente vê aonde que a gente está errando e consegue melhorar aconteceu muito isso na nossa gestão foi lá vendo o que as pessoas estavam falando o que o meio jornalístico estava falando nós fomos aprender com aquilo e fomos melhorar e é assim que nós vamos continuar aprendendo com a crítica mas também nos capacitando cada vez mais eu tenho como prefeito a obrigação de cada vez estar me capacitando eu tenho a obrigação de conhecer os programas do governo federal os programas do governo estadual eu tenho a obrigação de conhecer os orçamentos os recursos vinculados que vem da saúde que vem da educação por exemplo e é dessa forma que a gente consegue fazer gestão a política hoje ela não é mais para amador hoje é preciso se especializar se profissionalizar para que isso a gente para que dessa forma a gente consiga atender bem a população e é assim que nós iremos fazer nesse próximo mandato que maravilha e nós continuaremos acompanhando afinal de contas é nossa missão trabalhar com o jornalismo participativo recebendo as informações as demandas que vocês nos mandam que vocês nos apresentam e colocando a oportunidade para que os gestores os líderes possam falar sobre aquilo que interessa para a sua vida então gente amiga gente querida muito obrigado pela audiência quero dizer que vocês estão livres para comentar aqui embaixo a gente passa os demais comentários para a equipe do prefeito inclusive quero agradecer ao Márcio que esteve aqui com ele hoje para essa entrevista e que nos ajudou na interlocução gente amiga gente querida muito obrigado por mais essa companhia aqui no portal Boca no Trombone entrevistamos o prefeito Douglas Modesto reeleito no município de Ipiranga e que está aqui à sua disposição perfeito obrigado mesmo valeu valeu gente um abraço até a próxima a próxima